Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Ed, The Green Flag, go, go, go! Ouve essa maravilha, ouve essa maravilha. Seguinte. Uh, já comecei errando a marcha aqui. Estamos com mais um carro aqui do DLC da Puma que a Raza lançou. No dia 24 de dezembro, para o automobilista. Olhe a direita. Tenha sua linha. Continua a esquerda. Estamos agora com o Puma GTB. Um carro lindo, que eu não sabia que a Puma tinha desenvolvido. Não sabia da existência dele até vir no... No DLC aqui da Raza. Mesmo porque ele foge bastante do padrão Puma. Carro direito. Tudo claro. Olha a sua direita. Ainda lá. Não é trinta da muda. Na sua direita. Tenha sua linha. Tudo claro. Na sua esquerda. Tudo claro. Ele é uma banheirona. Uma coisa maravilhosa. Um carro que carrega... Carrega em si toda a beleza dos... Dos muscle cars dos anos 70, comecinho dos anos 80 ali. É um motor de 4.1 litros. Que gera 182 cavalos de potência. Numa banheira de quase mil quilos. São quatro marchas. Uma rotação máxima de 5.200 RPM. Cara. Esse carro aqui é maravilhoso. Em termos de pilotagem. E assim. E no contra. Tudo que eu achava. Ele é muito mais legal que o carro de ontem. E olha que eu gostei bastante do GTE de ontem. Mas ele é muito mais gostoso nas reações. Ele é muito mais lento. Na hora de reagir aos seus inputs. Então você precisa primeiro. Se planejar melhor. E no segundo. Rezar. Porque quando ele começa a traseirar. Meu amigo. Vai embora. Se tem que puxar para frear muito lá atrás. É uma delícia. Ó. Como é que o carro é? Ó. Ó. Como é que o carro é? Foi lindo. Porque não traseira quase nada. Mas deu pra ver no comecinho ali da frenagem. Que a traseira quer ir embora. E aí cara. Você se vira para controlar isso aqui. É uma delícia. Ele tem uma velocidade final absurda. Vocês vão ver que aqui na rea proposta agora. Eu passo sem dó. Na sua direita. Ata sua linha. Ainda lá. Mas aí vai chegar na parte mais travada do subido. Clear. Clear right. Left side. Clear left. É o tempo todo você fazendo contra-espeço na direção aqui. Para corrigir o lado que o carro quer ir. Watch your left. Car left. Keep right. Está do meu lado aqui. Keep right. All clear. Sempre passa uma sarjeta de tão alta que é. Dá prazer ir embora. Se parar para comparar os dois de ontem. O de ontem com o de hoje. Com esse aqui. O GTE que eu pilotei ontem. Ele é muito mais moderno. Muito mais. E tem umas concepções mais atuais. Embora eu acho que ele seja mais ou menos contemporâneo um do outro ali. Ele é um carro mais compacto. Tem um motor menor. Que tem umas reações mais. Ele é mais ágil nas reações. Mas esse aqui não, cara. Esse aqui ele pegou os anos 70. E cuspiu na sua cara. Esse aqui é o John Travolta. Nos embalos de sábado à noite. Ele estava com calça boca de sino. gel no cabelo. E óculos aviador. E aí, preciso fazer uma correção. Ontem, eu acho que eu falei que os dois... Que os quatro carros eram gratuitos. E não são. Esses dois mais antigos, eles fazem parte do Classic Cup aqui. Que foi um DLC que a Rays lançou um tempo atrás. Então, se você comprou aquele DLC, ou se você fez parte do Crown Founding lá, que dava direito a todos os DLCs da Rayser, você vai ter esses quatro carros de graça. Se não, de graça, de graça, na concepção da palavra mesmo, são só os outros dois que eu não corri ainda, que são os dois mais modernos. Esses dois mais antigos, tem que pagar. Esses dois mais antigos, tem que pagar, não tem jeito. Ou você já pagou por eles aí, sim, você vai ter direito a pê-los no seu HD. Eu recebi uma indicação, uma pessoa nos comentários, eu não vou lembrar o nome agora, quem foi. Que, cara, o automobilista tá por 20 reais, cara, na Steam. Tá rolando as promoções de fim de ano, mas no circuito eles chamam de promoções de inverno. Aqui são promoções de fim de ano, eu acho. Ele tá por 20 reais, cara. Então se você não tem ainda esse simulador aqui, vai sim pensar, cara, porque mesmo só com o conteúdo original dele, já tem coisa pra caramba. Assim, eu nem falo por ser uma empresa brasileira, porque o mais importante do que ser uma empresa brasileira é fazer conteúdo de qualidade. E a Razer faz, sem a menor sombra de dúvida. Meu Deus! Aí você coloca ele, ou em Tarumã, ou aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E o Rio de Janeiro, uma das épocas mais legais do automobilismo brasileiro. Pô, mas eu tô errando a marcha toda hora agora. Tentar chegar naquele passatão ali da frente. Vai ter só mais uma volta. Deu um minuto o restante ali. Ah, meu Deus do céu! Nossa senhora! É muito legal, cara. É muito gostoso controlar o carro. E mais uma vez, tração traseira. Carro, carro de corrida pra mim tem que ser tração traseira. Eu odeio o carro com tração dianteira. Não sei o que eu vou botar. Tem quem goste, mas aí tem quem gosta de qualquer coisa, né? Nem discuto isso, mas pra mim, carro de corrida é tração traseira. Vou dar essas corrigidas. Olha isso! Se eu soubesse fazer drivet, dava pra fazer tranquilamente aqui. Que zebra horrível! Acho que teremos mais uma volta. Além dessa. Vai dar pra chegar então no passatão. Os outros dois carros que tem disponíveis, que estão de fato gratuitos, farei um vídeo. Amanhã, amanhã é quinta e o outro na sexta. De cada um deles. Mas a impressão que eu tenho, isso assim... Opa! Incidente! Tem um Cusquita fora da pista. Eu, pelo meu gosto, pelo jeito que eu gosto dos carros, pelo tipo de carro que eu gosto, eu acho que eu não vou gostar tanto... desses dois carros mais modernos que tem... nesses novos conteúdos da Razer. Esses dois aqui é o meu tipo de carro, cara. Tava antigo, com suspensão mole. Com traseira balançando. Que coisa maravilhosa, cara. Muda marcha direito, pô. Acabou de fazer uma... uma correção linda ali, aí erra na mudança de marcha. Pelo amor de Deus. O pessoal tá vendo. Aí, falando em errar... Que coisa linda, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô treinando muito tarde. Será que eu não vou conseguir chegar? O que é isso? Eu acho que agora vai ser a última volta. Flávio de volta, dou conta. O último volta. Que coisa linda, cara... Estou abusando. Esse pneu já está indo embora Mas o carro está ficando meio estranho Na hora de treinar Mais do que ele já é Ele já é tão esquisitão Que está traseiro e quer ir embora Está ficando mais Meu Deus Por enquanto está bonito Mas o limite ali Entre o bonito de trás É muito tênue Vamos pegar esse passatel Meu Deus Está causando tudo Agora Usar toda a potência Dessa banheira aqui Para chegar nele Pelo menos encostar na reta Depois tentar passar no miolo Vai ser difícil Mas A gente está aqui Para passar carros E passar vergonha Mais passar vergonha Do que passar carros E aí Esse carro começa a traseirar O que você faz? Você mete o pé no acelerador Para frente E poder dar uma equilibrada Dá para sentir tudo isso Nesse carro Muito, muito gostoso Não vai dar para passar mais Não vai dar para passar mais É para encostar um pouco Pelo menos Senhoras Espero que tenham gostado De mais desse vídeo O carro sensacional Eu sou meio repetitivo Porque ele é maravilhoso mesmo Então Paciência A gente se vê então Amanhã Quinta Não, amanhã Sexta-feira Hoje é quarta E eu vou subir esse vídeo Na quinta-feira Amanhã na hora do almoço O próximo vai ser na sexta E logo depois No sábado Tem o último carro Aqui do pacote Da Puma Que a Raze Lançou para o automobilista Nesse Natal De 2018 Beleza Então Muito obrigado aí pessoal A gente se vê Nos próximos vídeos Tchau, tchau